São 18 famílias hoje sendo contempladas de forma direta, mas nós estamos no Pai Nova Caxias, onde aproximadamente 2 mil famílias vão receber o título definitivo de propriedade. Nós estamos na Coab, logo, logo vamos estar no José Castro e a nossa intenção é passar pela cidade toda. Muito obrigado e até a próxima, que a gente sabemos que vai ter muitos momentos como esse. Agradecemos ao senhor Joel Gaspar, coordenador social da regularização mundial e agora para fazer uso da palavra...